Olha a folga desse menino. Aí a mamãe ama, 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 ama. Eita, preguiçinha boa. Eita, preguiçinha boa de mamãe. Chega e estica os bracinhos. E aqui tem outra aqui atrás, esperando, a Fiona. Essa é a outra pra ver que, ó, querendo entrar, olha. Querendo entrar, né? Quem quer, né, mamãe? Eu quero, mamãe. E tem mais outra aqui. Agora vai ficar aqui por casa. Ixi, alguém vomitou aqui no chão. Quem foi? Essa é folgada, menina. Vive vindo pra cima da minha mesa. Eu não quero você na mesa.